A terra treme ao sol nascente História viva, raiz crescente Naquele vale o sol fervente Adido a chama, um brado ardente Espíritos livres, forças sem fim Nos campos verdes, um canto assim Africanos unidos em torno do além Contra a opressão, lutam também A doar, a doar Corações vão lutar, a vitória vem Não vão se curvar, a doar Juntos vão cantar, liberdade reina Vão se libertar Guerreiros marcham, coragem a guiar Nas montanhas altas, nada desafiar Poder imperial, não vão aceitar Com raízes fortes, vão perseverar Neste duelo, o sangue é semente Que brota forte, cresce independente As vozes ecoam, como corrente Adido aclama, eternamente Ventos do leste, sopram sem cessar As histórias contadas, ninguém vai calar Heróis são lembrar Do seu espírito a brilhar A doar, a doar O mundo vai lembrar BrilharIns.com Brilharought Brilhar 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 A doar, a doar Corações vão lutar A vitória vem Não vão se curvar A doar Juntos vão cantar Liberdade e reina Vão se libertar E aLED Vão seRa Vão se ligar A vitória vem Vão se ligar Vão se ligar Vão se ligar A vitória vem A vitória ending